Olá, eu sou Saúl Elay, promotor de justiça há 21 anos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professor da Emerge. Aliás, hoje de manhã eu dei aula 5 horas sem intervalo na querida turma da Emerge Online, mas a escola pediu para eu gravar esse vídeo a respeito desse tema polêmico, que é a atuação policial nas praias cariocas, uma atuação que está se espalhando por outras cidades e estados. O ponto inicial dessa discussão, que é uma discussão realmente polêmica e que desperta paixões políticas, ideológicas e até filosóficas, O ponto inicial é a portaria número 5 interministerial do Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde, que determina a obrigatoriedade de se cumprir medidas sanitárias decretadas pelas autoridades competentes. Essas autoridades competentes englobam o governo estadual e municipal, segundo entendeu o ministro relator Alexandre de Moraes, na DPF 672, com base na competência constitucional dos estados e dos municípios em regulamentar matérias de saúde pública, do artigo 23, inciso 2. Assim, o governo do estado do Rio de Janeiro, dentro da sua competência constitucional e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, editou o decreto 47006 de 2020, especificamente, artigo 4º, inciso 15, que determinou, não apenas recomendou, mas determinou a proibição de frequência nas areias das praias cariocas. Assim, preenche-se a lacuna, o requisito jurídico para o crime do artigo 268 do Código Penal, o crime de infração de medida sanitária, que é uma norma penal em branco. Para quem não é da área jurídica, norma penal em branco é um crime, é um tipo penal que depende de regulamentação para a sua completa vigência, para a sua completa criminalização. E essa regulamentação, ela não é dada através de uma outra lei, mas através de uma portaria, ou até através de um decreto, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Existe um crime, artigo 268 do Código Penal, e existiu um decreto regulamentando. Portanto, nós temos em vigor um novo tipo penal, pronto, perfeito e acabado em vigência. Consequentemente, aquelas pessoas que estão transitando na praia, estão cometendo um crime. Gostando ou não, existe uma lei em vigor. E a atuação policial, ela é necessária, porque todo mundo que estiver cometendo um crime, pode e deve ser preso em flagrante. Mas é um crime de menor potencial ofensivo, porque o tipo do artigo 268 prevê pena máxima de dois anos. E, por conseguinte, a lei 9099 proíbe a prisão em flagrante. Mas a melhor interpretação é que, quando a lei 9099, no seu artigo 69, parágrafo único, veda a prisão em flagrante, está vedando apenas o segundo dos dois momentos da prisão em flagrante. A gente da área jurídica estuda e aprende isso. A prisão em flagrante tem duas etapas, tem duas fases, tem dois momentos. A primeira fase é a prisão captura, é detenção física. A pessoa, ela é algemada, encaminhada à delegacia, onde, então, se lavra o auto de prisão em flagrante, que é o documento legitimador da manutenção de sua detenção. No caso, quando a lei 9099 diz que não cabe prisão em flagrante para infração de menor potencial ofensivo, está proibindo apenas o segundo momento. Ao invés de se lavrar uma PF, lavra-se um outro procedimento chamado termo circunstanciado. E a pessoa é posta imediatamente em liberdade. Mas isso jamais impediu o primeiro momento da prisão em flagrante, a chamada prisão captura. Então, não é um debate do cerceamento do direito de ir e vir de uma pessoa sem estar praticando uma infração penal. Porque aqui existe um crime sendo cometido e uma situação flagrancial. E, portanto, cabe atuação policial. Só para a gente relembrar quem é do meio acadêmico, jurídico, o crime de tráfico de drogas é outro exemplo de norma penal em branco. O tráfico de drogas, vender substância ilícita, está no artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Só que vender substância ilícita, a substância ilícita, ela está regulamentada não na Lei Antidrogas, mas numa portaria. É a portaria 344, de 1998, da Anvisa, que é uma autarquia federal. Aqui, o crime do artigo 268, do Código Penal, não está regulamentado por uma portaria de uma autarquia, mas por um decreto de um governador estadual. Repito, um governador estadual que foi eleito democraticamente, que tem a sua competência constitucional do artigo 23, Ciso 2, uma competência reconhecida pela portaria do Ministério da Saúde e por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 672, que eu citei. Para finalizar, pessoalmente, eu acho o seguinte, você pode discordar de uma lei, você pode achar ela abusiva, você pode encará-la como inadequada. Para isso, você discorda, protesta e adota as medidas cabíveis. E, no caso, ela seria uma impetração de H-Corpos para permitir a sua livre circulação nas praias. Pois bem, um H-Corpos foi impetrado na data de anteontem por um deputado do Estado do Rio de Janeiro. E o STJ denegou liminamente esse H-Corpos, que é o HC 572-269, liberando, sim, a atuação policial por esses argumentos que eu acabei de expor. Existe um crime que precisa ser reprimido, um crime que é uma norma penal em branco e precisa ser regulamentado. E esse regulamento pode ser um decreto estadual. Se você discorda de uma lei, você cumpre a lei e adota as medidas cabíveis. No caso, as medidas foram adotadas e a parte perdeu. Contra decisão e contra a lei, não se discute. Se cumpre, foi assim que eu aprendi. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas explicações. Essa explicação foi melhor analisada no meu Instagram, para quem não me segue, arroba salveilai, S-A-U-V-E-I-L-A-I. Um grande abraço, uma boa quarentena.